GK pra gente brincar, então desce pro play, você vai gostar Doei, vou me apimentar, quero ver descer, até o pra cansar Você quer pula, pula, só vai ter uma regra Se apegar não dura, usar que não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela Se você tá no pig, usar que vai te pegar Sim, vem cá jogar pra mim, vem cá jogar pra mim Eu estouzinho Sim, vem cá jogar pra mim, vem cá jogar pra mim Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Gostei, então vou ficar Já apimentei, vou deixar queimar Dancei, quem me vê brincar E se eu descer, você vai aguentar Você quer pula, pula, eu quero pega, pega Se eu pegar não dura, Anitta não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela E se eu não para, não para, que esse para já era Quem entra na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Vem que eu tô preparada Quem entra na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz P survei despaная, depois joga nua e fecha I'm a beast, hoppin' on the beat Hoes in my sheets, I ain't getting no sleep Sheesh on me, I'm who you wanna be Bounce on the me, I get girls by the fleet Baby, touch those hoes Line slow, strip, poke I'm get up, throw Drop low, foe show Booty round, no I'm a dog called a pound Dog, pound, hoe I just wanna see you go Pup, 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 pup Sabe das paro Depois joga no meu cari e fazer Pup, 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 pup Pup, 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 pup Pup, 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 pup Sabe das paro Depois joga no meu cari e fazer Obrigado.